Após 100 metros, chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino. Muitas vezes em matemática acontece pensar em perguntas que parecem completamente diferentes, mas têm soluções parecidas. Por incrível que pareça, é o que acontece quando pensamos no GPS e nas corujas. O utilizador do GPS quer saber onde está. A coruja quer saber onde está a sua presa. Primeiro, vou explicar de forma muito simples como funciona o GPS. Para localizar um ponto no espaço, precisamos de três coordenadas. Ou melhor, de três satélites. Os satélites emitem um sinal eletromagnético que se desloca à velocidade da luz e é recebido pelo receptor GPS. Conhecendo o tempo que o sinal leva a chegar do satélite ao GPS, sabemos a distância a que o GPS está do satélite. Mas isso não chega para determinar as coordenadas do GPS. Cada um dos satélites está a meter sinais em todas as direções, formando uma esfera à sua volta. Se o satélite está mais próximo, o sinal chega ao GPS mais depressa. Contra estes satélites, o sistema do GPS consegue calcular a posição de dois pontos, um dos quais está sempre no espaço. O outro ponto é a posição no nosso planeta, onde está o utilizador do GPS. O sinal emitido por um ratinho, a presa da coruja, é um som. A coruja funciona como receptor desse som e faz pelo menos três medições para descobrir onde está a sua presa. A coruja das torres tem os ouvidos localizados assimetricamente no crânio. O ouvido esquerdo está mais acima que o direito. Quando lhe chegam só os ouvidos, a coruja consegue perceber se o som chegou primeiro ao ouvido direito ou ao esquerdo. Se o som chega primeiro ao seu ouvido direito, o que a coruja faz é rodar a cabeça de maneira a pôr o seu ouvido esquerdo no eixo em que estava o ouvido direito. Está assim a fazer a sua terceira medição. Se nesta posição o som chega ao ouvido esquerdo mais depressa do que chegou ao ouvido direito na primeira medição, então o ratinho está em cima. Se chegar mais devagar, então o som vem de baixo. A coruja repete o processo quantas vezes forem precisas. Já se provou que elas conseguem caçar no escuro total, sem ver absolutamente nada. O que as corujas têm em comum com o GPS é que ambos utilizam a diferença de tempo entre a recepção do sinal para calcular distâncias e com isso determinar uma posição. Aplausos 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 Aplausos